Olá, pessoal. Eu sou o professor André. Nós vamos propor agora um exercício sobre classicismo nos estudos literários. Vamos primeiramente ler o poema de Camões e, em seguida, ler a questão. Então, transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois com ele tal alma está aliada. Mas esta linda e pura semideia, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia e o vive por amor de que sou feito, como matéria simples busca a forma. Lembrando que o amor platônico é um dos temas importantes da poesia camoniana. Portanto, ele mobiliza nessa poesia essa ideia de amor platônico. Então, a proposição da questão vinda da Unicamp é a seguinte. Um dos aspectos mais importantes da lírica de Camões é a retomada renascentista de ideias do filósofo Platão. Considerando o soneto citado, pode-se dizer que o chamado neoplatonismo camoniano A é afirmado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a união entre amor e pessoa amada resulta em uma alma única e perfeita. B é confirmado nos dois últimos terceiros, uma vez que a beleza e a pureza reúnem-se finalmente na matéria simples que deseja. C é negado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a consequência da união entre amador e coisa amada é a ausência de desejo. D é contrariado nos dois últimos terceiros, uma vez que a pureza e a beleza mantêm-se em harmonia na sua condição de ideia. Vamos lembrar, mais uma vez, que a noção de amor platônico, advinda lá da poesia italiana, Dante Alighieri, Petrarca, que foram modelos de Camões, eles já mobilizavam essa noção do amor idealizado. E esse amor idealizado, ele não tinha por necessidade a união física dos amantes. Então, o amor platônico é o amor da ideia. Ou seja, você deseja a companheira, você deseja essa mulher idealizada e convive com essa ideia sem necessidade de toque, sem necessidade da presença física da coisa amada, como o próprio poema diz. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. É afirmado nos dois primeiros quartetos, uma vez que a união entre o amador e a pessoa amada resulta em uma alma única e perfeita. Vamos reler os dois quartetos para a gente reiterar a ideia aqui. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar, em si somente pode descansar, pois com ele tal alma está aliada. Vejam que a ideia aqui de junção entre amante, entre o amador e a coisa amada, a pessoa amada, se dá no campo das ideias. Portanto, nós temos a mobilização da temática do amor platônico plenamente identificada nesses dois primeiros quartetos de Camões. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Por hoje é só. Espero vocês na próxima. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri